Não é que você faz parte do nosso plano, então vai continuar onde está. Então, os acolândalos estão mesmo a aderir a este gesto de solidariedade em troca de uma obra discográfica. Graças a Deus estão a aderir, só damos conta que hoje em dia existem pessoas solidárias, mas já podemos ver que desde manhã, desde a hora que estamos aqui já recebemos mais de 20 pessoas a aderir a causa. E o que você acha desse gesto de Alga Fertz, que em troca de uma obra, ela recebe o donativo para terem um destino bonito? Acho que é um grande gesto, né? Porque se pensando nas outras cantoras, ela tira o mesmo preferido, vendeu o disco, por mais preço, a não ser em troca de um donativo, né? Acho que é um grande gesto, meu, é um grande gesto. Eu não ouvi falar, foi uma surpresa, porque normalmente estamos habituados a pagar por dinheiro. Há quem chega com o dinheiro para comprar o disco, pensando que está à venda, e nós explicamos que não está à venda, estamos a fazer uma troca. Nós não estamos a aceitar dinheiro, nós não estamos a aceitar alimentos não-preciíveis e brinquedos. Quando eu cheguei ali, a moça disse que eu tinha que ir comprar um donativo, que é para oferecer fixe, fui à cantina, comprei e entreguei. Quando foi que decidiu reunir as suas músicas e videoclipes também, autografá-los para, em troca, ajudar outras pessoas? Eu já há 13 anos que venho a trabalhar em causas solidárias, mas eu só tenho a possibilidade de ajudar 20, 30, 40 crianças. Então, eu parei para pensar, não tenho tanto dinheiro, deixa-me pelo menos ajudar. Como é que eu posso fazer? Ajudar um pouco mais. Então, por isso é que eu pensei, bem, vou maximizar esses lucros, vou pegar o pouco que eu tenho, editar os CDs e, em troca, um quilo de alimentos não-preciíveis e um brinquedo, assim consigo ajudar um pouquinho mais. É uma atitude corajosa e é de louvar, é positiva, sim, senhora. Esse ato da Elva é muito, muito, muito bonito. O que é que tirou de si para trazer aqui e ter em troca o disco da Elva fez? O que me tirou daqui para trazer em troca do disco da Elva fez? Ela fez isso porque ela tem um carinho e medo para ajudar todas as pessoas que necessitam mais. E esse é o donativo que eu trouxe. Tem um guardadinho na pasta, né? E ali, olha, arroz. Ah, eu trouxe um quilo, um coisa de arroz bem grande. Coisa de fumo, esse coisa, esse saco, esse litro. É saco, é saco. É litro, né? Litro de arroz. Aqueles bujão. Litro de arroz. Algumas pessoas já disseram que fizeram arroz, massa, tomate, massa e já vi alguém que trouxe sal e cebola. E disseram que se calhar falta a carne para o almoço ficar completo. Eu acho que sim. Vamos arranjar carne, não é? Não, vamos arranjar carne, mas também tragam, tragam as carnes. Qual será o destino destes donativos? Estes donativos serão entregues a um lar que tem o nome O Horizonte Novo. O Line da Hidro, que é o Centre e magnetismo, e também algumas crianças da Domiv receptors, de Viana e o Hospital Pediátrico de Luana. Esse CD tem clipes musicais, não é? É, um CD e um DVD, um single, onde temos o Maravilhoso, temos o Porquê que Acabou e o Sem Moab. O que me incentivou é comprar esse disco, essa música, o número 3, Maravilhoso. Sou muito fã desta música. Estás feliz com a aderência das pessoas? Olha, estou muito feliz mesmo, mesmo. Gratidão é pouco diante do que eu sinto. Eu sinto gratidão e muito mais. Muito obrigada mesmo, do coração. É o meu paraíso.